O músico Bob Marley, na sua Redemption Song, num dos versos, diz É necessário que você se liberte da escravidão mental. Sim, magnífico, porque a mente é uma forma de escravidão. Escravidão de conceitos enrijecidos, de opiniões que você não abre mão. Pessoas se matam, se lutam por causa de opiniões duras, inflexíveis. Isso é uma prisão. Tudo bem que começou lá longe, quando você era criança e formou o seu pensamento de acordo com a sua educação. Mas agora é hora de se libertar. No segundo verso, ele diz Ninguém, senão você, pode se libertar dessa escravidão. Maravilhoso, é isso mesmo. Autoreflexão chama-se no yoga, Atma Vichara. E o sim, silêncio, yoga, meditação, alicerce do meu trabalho, apoia você nisso, para se auto-questionar e se compreender melhor, libertar-se dessa escravidão mental.